Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket de Tcham mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Demos, Leio Kibetsu no Yaba Guerra, sim, estamos em mais um dia, então se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que isso aí motivo eu tô fazendo cada vez mais vídeos, e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, meus vídeos sociais estão aparecendo aí na tela, segue lá pra dar uma força, e bom, galera, tem umas coisas aqui pra falar pra vocês, primeiramente, eu quero tá fazendo outro modo Muzan, Muitas pessoas comentaram que o modo Muzan 1 é mais forte do que o Muzan 2, então eu vou ver se eu consigo tá fazendo, eu tô com o Muzan 2, eu nem sabia que eu tava com o Muzan 2, eu achava que eu tava com o Muzan 1, então eu vou tá fazendo o Muzan 2, eu fiquei sabendo que eu tava com o Muzan 2, galera, porque muitas pessoas comentou, e também muitas pessoas comentaram que o Muzan 1 é mais forte, então eu vou tá fazendo o Muzan 1, vou tentar, não sei se eu vou conseguir, e muitas pessoas deram hate, xingaram isso aqui nos comentários, eu tenho duas coisas pra falar pra vocês, primeiro, isso aqui é gravação, é um vídeo, não é vida real, galera, não, é vida real, né, tudo bem, porque eu existo, né, mas mano, a gente é amigo, ninguém é tretado nem nada, só isso, e segunda, mano, segunda coisa, só chora, eu ganhei o x1, só chora, galera, ganhei, ganhei, já foi, ganhei, ah, conheci o Zokap, usei, o modo dos caras é duas vezes mais forte do que o meu, os caras tem mais forças, os caras tem mais velocidade, tem mais resistência, tem mais vida, o Muzan 2 tem 60 de vida, dá mais 60, o Iorite dá 200 de vida, e eu comi Cap mesmo, como eu vou tankar alguém que tem 140 a mais de vida do que eu, 15 a mais de força do que eu, 3 de speed a mais de força do que eu, e 5 de resistência a mais do que eu, como eu vou tankar? Comendo Cap, galera, sim, comendo Cap, mano, e também, eu vou falar pra vocês que eu fugi da guerra, mano, como assim fugiu da guerra, crazy? Bom, eu tô gravando aqui no próximo dia, porque eu tava com medo de fugir da guerra, não é brincadeira, galera, é porque choveu muito e, tipo, eu moro em Osasco, se vocês procurarem na internet, até mesmo no Instagram, 90% de Osasco ficou sem energia o dia todo, eu fiquei sem energia das 3 horas da tarde até as 2 horas da manhã, e eu não consegui gravar episódio do guerra, então eu tô gravando agora, 9 horas da manhã, beleza, no outro dia, pra conseguir postar, porque normalmente a gente grava um dia antes, beleza, tipo, a gente grava no dia 20 pra postar no dia 21, eu tô gravando dia 21, 9 horas da manhã, pra postar meio-dia, então é basicamente isso, então, galera, por favor, assiste esse vídeo até o final, não sei se vai ficar tão bom, mas daí me ajuda demais, beleza, e pra vocês também não falarem que eu tô roubando, tá, eu tô aqui na minha base, galera, vocês podem ver que eu guardei minhas capas, guardei minhas coisas, e eu quero fazer o modo do Musa 1, beleza, pra realmente testar, galera, eu quero testar o modo do Musa 1, pra fazer o modo do Musa 1, não é tão difícil assim, galera, tipo, não é tão difícil assim, porque aqui, ó, calma aí, pra ter aqui, Musa, 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 aqui, ó, beleza, pra ter o Musa, você tem que ter o inferior 1, 2 e 3, tá ligado, só que o quê? Não é difícil fazer esses inferiores 1, 2 e 3, não, inferiores não, né, superior, caraca, eu tô burro, não é difícil, ó, o superior 3 é bem tranquilo, tá ligado, precisa de bastante sangue de Musa, é, ah, falando nisso, eu já vou até transformar isso aqui, beleza, é, o 3 aqui, como vocês podem estar vendo, vou estar mostrando o 2, acho que o mais chatinho de fazer vai ser o 2, galera, esse aqui, ó, o modo 2, beleza, precisa desse gelo, bem fácil, toque de seda, eu tenho toque de seda, porque eu já fiz, então, bem tranquilo, tá ligado, então é bem fácil, tem que pegar muito vidro, e o 1, o 1 é bem tranquilo, mano, porque eu já tenho as coisas do 1 também, que eu mostrei no último vídeo, então esse aqui é o 1, aí com essas coisas, eu faço também o modo do Musa, a única coisa difícil vai ser fazer isso daqui, então eu vou ter que ver se eu consigo estar fazendo isso daqui, galera, ai, meu Deus, mano, eu tenho que ver se eu tenho o suficiente, se eu não tiver o suficiente, eu mato o Oni pra caramba, tá ligado, mas o que que eu vou estar fazendo agora, galera, eu acho que eu vou estar abrindo minhas Lucky Blocks, pra ser bem sincero, porque abrindo minhas Lucky Blocks, eu vou ver se eu tenho sorte, pra pegar mais capa, etc, acaba sendo bastante útil, né, mano, tipo assim, não foi tão útil no último episódio, eu acho que eu só gastei capa, porque os caras ficam reativando o modo, aí vai lá, ah, eu pensei com o meu capa, eles podem reativar o modo, não, galera, não pode, mano, porque capa é recurso, mano, reativar o modo, acaba sendo muito injusto, porque, tipo, eu tô com metade da vida, se eu tirar o meu modo e colocar, minha vida volta inteira, então anula a capa do seu adversário, isso faz o seu adversário gastar a capa à toa, tá ligado, muitas pessoas não sabem disso, mas no Guerra, se você tá no PVP, pra você poder reativar o modo, você tem que sair de perto, tipo, você tem que ir pra longe, pra você conseguir reativar o modo, tá ligado, essa é a regra do Guerra, mano, às vezes eles não sabiam dessa regra, ou esqueceram no momento, não sei, também não vou ficar julgando ninguém, quem sou eu pra julgar, né, eles realmente podiam ter esquecido, e etc, mas, mas, bom, essa é a regra do Guerra, muitas pessoas não sabem, mas, bom, eu sou participante, eu gravo Guerra todo dia, se eu não souber, galera, aí o povo dos comentários que sabe, né, porque a galera sabe tudo, né, vem aqui, julga, xinga, sabe tudo, né, quem não sabe sou eu, né, eu sou o bobo, mas, enfim, rapaziada, vamos ver aqui mais coisa, ah, armadura encantada, né, pode ser útil, galera, eu tô andando com bastante armadura no meu inventário, beleza, vamos colocar isso daqui, que, às vezes, pode ser útil, né, às vezes não, né, vai ser útil, né, vai ser muito útil, beleza, mano, se vir maçã, velho, por favor, velho, vem a maçã, mano, vem a maçã, galera, ai, meu Deus do céu, vou ficar muito magoado se não vir maçã, cara, tem que vir maçã, tá, vem o nada, seu luck, cara, vai vir maçã, nessas últimas vai vir maçã, tem que vir maçã, velho, meu Deus, não, cara, vou ficar triste, não, 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 é, não veio maçã, galera, ó, infelizmente, infelizmente não veio maçã, velho, beleza, vamos, o que que eu vou tá fazendo, galera, é, o que que eu tenho que fazer primeiro, eu tenho que fazer esses negocinhos aqui, né, ah, mano, é bem tranquilo pra fazer esses negocinhos, precisa de Ones 5, né, velho, Ones 5, eu acho que eu já tenho alguns Ones 3 aqui, eu tenho Ones 3, então é só passar pra Ones 5, meu Deus, o game tá até uma bagunça, cara, o game tá até uma bagunça, tá, um Ones 4, cadê, mano, eu tenho que fazer um monte de Ones 5, mano, caraca, isso aqui é uma correria, velho, nossa senhora, tá, eu preciso desse sangue aqui, velho, sangue Ones, tá, Ones 4, e Ones 5, beleza, eu tenho um Ones 5, vou colocar aqui nesse baú, tudo que eu for fazer, eu vou colocar nesse baú, Ones 5 aqui, galera, beleza, eu tenho que pegar mais coisas, né, velho, pegar mais coisas aqui, pra ficar fazendo esses negócios de Ones, galera, vamos lá, Ones, pra fazer um Ones 1, precisa do, beleza, Ones 1, transformar aqui mais, pronto, ah, vou precisar de mais, então, caraca, velho, é muito sangue Ones, velho, é muito sangue Ones, velho, transformar tudo aqui em 7, beleza, meu Deus, Ones 2, nossa, mano, é muito, é muito sangue Ones, velho, é, é muito sangue de Ones, velho, é muito, tipo, é muito, é muito, é muito, eu acho que eu tenho que derrotar muito mais bicho, velho, caraca, Ones 3, é, nossa, é muito, mano, caraca, será que eu botei por aqui, aqui, não, aqui, mano, aqui eu tenho 9, pega 3 esse, cara, não vai dar, vou ter que sair pra derrotar mais Ones, velho, caraca, mano, é, deixa eu ver, Ones 4, ficou faltando 1, é, rapaziada, eu vou ter que sair pra derrotar mais Ones, tá ligado, eu vou ter que sair, vou ter que derrotar mais Ones, e, mano, é, vai ser isso, rapaziada, vai ser isso, vai ter que derrotar muito Ones, cara, vou ver se eu tenho espada de pilhagem, velho, deixa eu ver, repulsão, afiação, ah, mano, eu vou usar afiação mesmo, tá ligado, porque eu não gasto essa minha espada, eu não quero estar gastando essa minha espada, então eu vou ficar usando isso daqui de afiação, cara, tem um lugar que tem vários Ones que eu posso ir pra lá, tá ligado, que, na real, se eu spawnar a missão, pode acabar sendo muito útil também, rapaziada, peraí meu negócio de missão, e aí, corvo, porque se eu pegar aquela, tem uma missão, galera, que se eu pegar ela, ah, mano, eu odeio esse esqueleto, eu odeio esse bioma, mano, eu odeio esse bioma, eu odeio esse bioma, tem uma missão que se eu acabar spawnando ela, galera, pode ser muito útil, tá ligado, essa daqui, vamos estar jogando isso daqui, um pouco fora, tá, eu spawnei aqui, ué, beleza, bugou a missão, bugou a missão, achei, galera, é esse daqui que eu estava procurando, isso daqui tem vários Ones, galera, isso daqui são como se fosse spawn de Ones, oh, quanto pão, então aqui tem vários e vários Ones, tá ligado, como você pode estar vendo aqui, tem spawn de Ones, o que eu vou fazer, vou ficar farmando aqui, tá ligado, rapaziada, tipo, vou farmar muito, e eu acho que vou farmar por duas noites, alguma coisa assim, vai demorar um tempo, tá ligado, aí eu vou ver o quanto eu junto de sangue Ones, para estar fazendo as coisas do Muzan, então tipo, vai ser só farmar, farmar e farmar, tá ligado, rapaziada, não tem muita coisa para eu fazer agora, também tem para me inventar, meu Deus, eu dei esses esqueletos, caraca, que bicho chato, que bicho chato, é, galera, depois de mais de 15 minutos farmando, eu consegui, foi esse daqui, galera, ah, sobrou um TP10 aqui, velho, eu vou usar esse TP10, não sei porque não está junto não, pronto, esse TP10, é, veio isso daqui que eu consegui pegar, galera, não foi muita coisa, eu acho que eu vou ter que farmar mais, sendo bem sincero, porém, tá bom, tá, tá bom, tá bom, eu acho, né, beleza, o modo Oni 4, vamos ver aqui o que eu preciso, ó, ó, a magia, né, galera, caraca, bastante magia, né, mano, antes, eu vou guardar, sabe o que, galera, vou guardar isso daqui, ó, é, pronto, guardei esses, beleza, faço 28, porque eu não sei o quanto eu vou usar, né, e faz um Oni 5, quanto eu já tenho de modo Oni? Tenho 2 aqui, galera, preciso só de mais 1, então, então vai, ó, Oni, ah, já gasta bastante, né, galera, então, Oni 1, Oni 2, eu vou precisar de mais sangue, né, caraca, eu vou precisar de mais sangue, velho, é, vamos lá, 2 packs, Oni 2, ó, Oni 3, vou conseguir fazer Oni 4, Oni 4, vou precisar de mais alguns packs, galera, acho que vai ser, mano, se não for, vou ter que farmar mais, se não for, vou ter que farmar mais, e, eu acho que vai dar certinho, é, vai dar certinho, Oni 5, pronto, agora, ah, véi, eu vou ter que farmar mais, galera, na moral, véi, mano, será que não tem nada aqui, véi, que eu posso estar pegando, não, não tem, mano, meu Deus, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais, véi, eu vou ter que voltar pra lá, véi, 2 mil anos depois, galera, dessa vez, eu fiquei lá menos tempo, sendo bem sincero, só que eu acho que eu acabei farmando mais, mano, ó, eu consegui isso daqui, calma aí, ó, isso daqui, nossa, muito TP, véi, bastante negócio de level up, fora os que eu já joguei fora, e bom, consegui isso daqui, por algum motivo, eu não sei, mas spawnou mais, Oni do que o normal, tá ligado, é, porque lá tem os negócios de spawn, eu fiquei rodeando, e eu acho que spawnou mais, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer agora, sendo bem sincero, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou guardar, vou guardar isso, e vou transformar todo o resto daquele negócio, né, galera, 21, não vai dar, é, não vai dar, vai me transformar um desse, de Oni 5, né, Oni 5, que é Oni, né galera, bom, na real, vou transformar tudo logo naquilo, galera, tudo, vamos, tudo nisso aqui, quanto eu vou ter, eu não sei quanto eu vou ter não, mas vai, fiz um desse, beleza, deixa eu ver se meus Oni estão aqui, é, pronto, agora eu vou pegar aqui, pronto, fiz dois desse, perfeito galera, fiz dois, era pra eu estar com três, né, ué, cadê o outro, tá, tá, agora eu estou com três, beleza, sobrou isso daqui, galera, meu Deus do céu, tá, sobrou esse, o que eu preciso estar fazendo agora, o lua, mano, eu sei que eu vou fazer o superior 2, ah, beleza, deixa eu ver, o superior 3, os 3 eu acho que eu já tenho pra fazer, né mano, é esse daqui, ah, é o 4 esse, mano, e esse daqui galera, então vamos lá fazer então, o superior 3, beleza, tem o superior 3, vamos deixar aqui no Mender Chast, aqui ó, superior 3, o 2 eu vou precisar, tipo, de muito desse daqui, então aqui ó, meu toque de seda, vamos lá, bom que esse daqui tem toque de seda, tem muita coisa, véi, beleza, mano, é desse gelo aqui, véi, eu não sei se, mano, não é desse gelo, eu acho, não é desse gelo, é lá do outro gelo, véi, esse é o problema, é do outro gelo galera, fica vendo, a Maí, é desse gelo aqui ó, ah não, é desse mesmo, caraca, é desse gelo, véi, então bom, é só eu pegar um monte, véi, caraca, eu achava que era do outro, mano, eu não lembrava, caraca, então é só eu pegar um monte, véi, nossa véi, que GG, mano, que GG, véi, olha isso, que GG, bom que a picareta quebra muito rápido, essa picareta é boa, né, véi, nossa, mano, é, tranquilaço, mano, cara, que tranquilo, mano, quanto eu já tenho? 43, quebra mais um pouco, né, vamos ver se agora eu consigo estar fazendo aqui, ah, já até apareceu aqui pra mim, caraca, mano, beleza, bom, já tenho agora mais um, acho que eu já tô com dois, ah, tô com dois já, né, pronto, agora falta fazer o primeiro, o primeiro vai ser bem tranquilo, porque eu já tenho aqui esses olhos, então tá bem tranquilo, na real nem é meu, acho que é do Breno aquilo dali, véi, mas eu tô pegando, Breno, tá vendo esse vídeo aí, foi mal, mas eu tô pegando, pronto, e agora o que eu faço? Eu junto os três, meu Deus, eu vou deixar todo esse TP aqui, véi, eu peguei muito TP, porque eu derrotei muito bicho, mano, beleza, vamos tá pegando esses dois aqui, e agora vamos ver se eu consigo fazer, aqui ó, pronto, moda, vamos usar um, vamos ver realmente qual é mais forte, galera, vamos ver qual é mais forte, peraí, e, força 25, é, força 25, mano, por quê? Não, não faço ideia, força 25, esse, força 15, mano, cara, qual o sentido disso, véi? Cara, eu quero ver o sentido disso, mano, não quero ver, tipo, muito o sentido disso, deixa eu ver se por aqui eu encontro um Oni, cara, eu quero ver se eu consigo derrotar na mão, véi, vamos fazer o teste, tá, levei na mão, levei na mão, levei na mão, aqui ó, tá, na mão, vamos ver se com esse daqui eu levo na mão também, cara, se eu não levar na mão não vai ter sentido, véi, deixa eu ver, tá, na mão, eu, eu, eu teria que testar com, com Hashira, véi, cara, eu vou ver se eu encontro um por aqui, ah, mano, mano, eu odeio, eu odeio, eu odeio esses esqueletos, véi, eu odeio esses esqueletos, mano, caraca, eu odeio demais, véi, cara, mas é muito estranho, véi, o Oni, tipo, não, o Oni não, né, o Musan 1, tem mais força do que o Musan 2, tem menos vida? Tem, porém, tem mais força, véi, mas é muito estranho, mano, tipo, é muito estranho, deixa eu ver, força 25, aqui, resistência, ô, meu Deus do céu, caraca, vamos ver, ó, a resistência dele é 18, aqui a resistência é 20, vida 60, vida 50, mano, não muda muita coisa, galera, não muda muita coisa, compensa mais os Almos A1 por conta da força, caraca, tipo, eu não sabia disso, não muda, mano, caraca, velho, mano, que estranho, velho, qual, qual o sentido do Musan 1 ser mais forte do que o Musan 2, não tem sentido, não tem sentido, velho, cara, mano, eu tô abismado, rapaziada, eu tô, tipo, abismado, velho, mano, que estranho, velho, eu queria testar muito com o Hashira, velho, não vai ter por aqui, mas velho, que estranho, mano, que estranho, não entendi, velho, não entendi nada, mano, não entendi nada, caraca, mano, que doideira, velho, que doideira, mano, nossa, mano, coisa mais aleatória, é, eu não entendi o motivo disso, né, mas enfim, mas rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, eu sei que foi o vídeo mais chato, mas deixa o seu like, que isso me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos, se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, tô postando três dias por dia, meio dia, três horas da tarde, seis horas da noite, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou e tchau, fui rapaziadinha, até o próximo vídeo, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí